Música Amigos da TV Cidade, começamos aqui A segunda edição do Cidade Aberta de hoje Pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha E também estamos diretamente no Facebook TV Cidade Farroupilha Siga-nos, nos acompanhe É um privilégio tê-lo no nosso hall de audiência O Cidade Aberta, hoje com a presença do empresário Sinair Gomes da Silva E também do engenheiro civil Gilmar Os senhores estão conosco aqui nos estúdios da nossa TV Cidade Eu queria fazer uma provocação ao Gilmar O senhor é um engenheiro conceituado Um profissional conceituado na engenharia civil aqui do nosso município Mas antigamente, eu sei que o Gil vem de uma família lá do interior de Monte Bérico Do segundo distrito Exatamente As pessoas diziam assim, as profissões Ou tu vai ser padre ou tu vai ser professor Gil, se tu tivesse sido professor Tu terias recebido, se estivesse no Estado Terias recebido aí na folha de pagamento do Estado Na virada do mês de agosto para setembro R$ 350,00 na tua conta Primeira parcela do salário do mês Dá para aceitar uma coisa dessas? É brabo? É brabo Nem falo do professorado Porque se tem uma profissão Eu não tenho vergonha de dizer isso para o meu espectador Eu sou um professor frustrado Ah, tu fosses professor? Nunca Porque meu sonho sempre foi estar à frente de um banco escolar Mas, por forças da atividade e de algumas coisas, né E talvez por não me achar com didática suficiente para ensinar Eu nunca, nunca, vamos dizer assim Me permiti me habilitar a administrar qualquer tipo de aula Ponto Que situação está o nosso Estado? O que é isso? Culpa do meu governador, meu conterrâneo? Com certeza não Mas elas de 50, 60, 100 anos atrás Que permitiram Dar privilégios Estender aposentadorias Uma gama de coisas Que hoje Vem Vem se colocar para este governador Não há mais artifícios Não há mais onde tomar dinheiro E o que eu vejo Leandro É uma dura realidade O Estado precisava faturar Só vai piorar E eu não consigo ver Porque nós precisaríamos de um Estado Em que o Estado fosse um alavancador de negócios Que o Estado fosse um fomentador O propulsor O propulsor, o fomentador Como foi até bem pouquinho tempo atrás O que a gente nota? O contrário A roda está andando para trás Se não está estagnada Não adianta mais aumentar impostos Esta medida o meu governador já tomou Ela é Ela é antipática Ela não Ela não produz Né Senair? Mais efeitos positivos Ao contrário Ela produz retração Ela produz retração Está provado De que essa é uma medida emergencial burra Porque em ato contínuo Ela já produz uma desaceleração da economia No final das contas Quem paga é este mesmo professor Que recebeu os 350 reais Eu não sei o que Eu não saberia dizer como fazer Como tocar isto De uma certa maneira Eu me irmano com os professores Ou com qualquer funcionário Eu queria colocar uma coisa Há uns anos atrás Não, um ano atrás Eu vi uma entrevista de uma moça Eu sempre cito isso Lá no Rio de Janeiro Que vive uma situação tão igual Ou até pior do que a nossa Ou pior E essa senhora disse assim Pasme Espectadores Há dois anos atrás Eu doei cesta básica Porque era um final de ano Estávamos em período pré-natalino Ela doou cesta básica Para aquele mundaréu de gente Que estava lá Naquelas condições Diz ela Dois anos depois Eu funcionária pública do estado Do Rio de Janeiro Estou na fila Para receber cesta básica Porque há seis meses O meu salário Não é depositado Vejam que situação Chegaram os nossos estados Então Se não é o momento Eu diria assim Não há mais onde buscar Ou esse país Precisa ingressar De uma coisa que eu vejo Muito salutar Que está se discutindo na Câmara Que é uma reforma tributária Que talvez vai diminuir O tamanho do ganho lá da União O bolo da União Seja mais partilhado Com o estado e município Com o estado e município Acho bravo Mas tudo bem Porque as atribuições A constituição cidadã Deu Atribuiu aos municípios Aos estados E o grosso Da nossa arrecadação Mais de 60% Está lá em Brasília Moral da história Estamos numa situação De penúria Será que nós não vamos Transformar esse município Do mesmo jeito Na mesma coisa? Eu quero entrar no assunto Em seguida Senair O greve Do magistério Dos professores No estado do Rio Grande do Sul Daqui a pouco Vem greve Da segurança pública Enfim O Sartori Poderá ter um movimento Grevista grande Pela frente Nas próximas semanas? Seguindo o que o Gili falou Eu lecionei um ano Para o município de São Marcos De manhã e à tarde Tinha dupla jornada Caminhava bastante Para conseguir cumprir horários E tal Caminhava 6,5 km para ir 6,5 km para voltar Quando completei o ano Eu me aposentei como professor Aqui nunca mais Não por outras razões Porque eu não enxergava Mesmo sendo um menino Com 18 anos Não enxergava futuro Porque eu olhava Para a minha tia Que já estava Com 20 e tantos anos De magistério E eu não via futuro Você continuar no interior Caminhando daquele jeito E foi a minha primeira bronca Com o meu pai E foi séria Porque ele não queria Que eu abandonasse Uma profissão Que era vista como Olha Eu nunca mais tive As oportunidades De ser tratado Da maneira que eu fui Enquanto professor Que era no passado A figura do professor Do professor Era a profissão Era uma das pessoas Da Santíssima Trindade Do interior Que era o padre O delegado E o professor Então assim Eu passei por isso E por isso Eu me orgulho muito Ter pelo menos um ano Experimentado o que é isso E a gratidão Dos alunos Até hoje Eu tenho alunos Em São Marcos Espalhados E cada vez que eu encontro um Vem um novo agradecimento Por aquelas palavras Por aqueles exemplos Pela maneira Pela maneira Com que a gente Tratava eles Então isso Ainda hoje Me traz retornos bons Mas seguindo Nessa ideia De que o professor Nunca foi Tão valorizado Como deveria E aí a gente faz Um paralelo Quanto ganha um deputado Quanto custa Um deputado Estadual Em torno de 80 A 90 mil Por aí 80 Eu recebia Tempo atrás De alguns deputados Um informativo Eu sabia quanto desgastava Com assessores E tal Hoje nem isso A gente não sabe mais Porque eu não recebi mais nada Mas um deputado Paga no mínimo 15 professores estaduais Ou 20 E aí então Vem aquela relação Se nós diminuíssemos A nossa assembleia 10% E hoje São 53 deputados 55 Tu tira 5 10% São 6 deputados E tu coloca Quantos professores você paga Mas não é só isso Se você olhar Fizemos análise Dos gastos públicos De um Estado Como um todo Vem os assessores Vem não sei mais Uma série de coisas Que você pode Diante da crise Justificar a eliminação E o Estado Nós cidadãos Consumidores De serviços do Estado Que não estamos Consumindo serviços Que o Estado Não nos entrega Nós não sentiremos Nada a falta De 10 deputados Ou 20 Ou 30 Não sentiremos Falta Absolutamente Nenhuma Eu não quero Fechar a Assembleia Legislativa Não é isso Eu quero adequar Ela a uma realidade Do nosso Estado E as secretarias A mesma coisa As autarquias A mesma coisa As empresas públicas São cabides De emprego O nosso governador Acho que ele comete Alguns Justamente por Uma visão Pública Que ele tem E não uma visão Privada O que nós precisamos Estabelecer no nosso Estado De uma vez por todas É uma visão Empresarial Se a empresa Diminui Venda Ela diminui Seus custos Através de demissões E ajustes Não é só demissões O Estado Nunca fez isso A União Nunca vai fazer isso Nem as prefeituras Não fazem isso Simplesmente Vão agregando Mais pessoas Independente Da arrecadação É isso Que não pode acontecer Independente Da arrecadação A eleição perdida Pelo Gile Que me ajudou A me colocar lá Como governador Ele perdeu Como prefeito E vai para o lado Para o meu lado Ah, isso é certo O Gile Não pode ser abandonado E isso Viedade aos companheiros E tem uma coisa O modelo político Partidário Que nós temos No Estado Conduz a isso Porque do mesmo reflexo Que nós temos Isso na União O meu governador Enquanto prefeito De Caxias Administrou 14 partidos Eu não sei quantos Ele chegou a administrar 21 partidos Em Caxias do Sul No segundo andar Então pergunto Senair Você está na posição Do governador Sartori É bom que você Tenha um calhamaço De partidos De partidos E de empregos Nas diversas Autarquias Secretarias Estatais Empresas É ótimo Politicamente Eu não teria dúvida Eu acomodo Todo esse pessoal Porque todos No fundo No fundo Precisam de Um Emprego Não é de trabalho? O trabalho pode ser consequência Eu não digo Que todos Façam Boa parte Eu quero acreditar Que faço Com competência Ponto O que que isso é Só maléfico Para o estado Do Rio Grande do Sul E aí eu quero dizer Que o meu governador Da minha Como meu conterrâneo Age de uma maneira Muito tímida Porque esse estado Pouco aguerrida então Pouco aguerrida Já estamos no terceiro ano E o que que foi Nada Isso tinha que ser Um mote de governo Se desgastar no primeiro ano Isso se desgasta no primeiro ano Ele vai se desgastar Com o funcionalismo agora Para privatizar empresas Mas nem que for A mais deficitária Das empresas Onde ele justifique Os funcionários Vão fazer Uma roda Se dar as mãos E contornar A empresa E não vão permitir Vão fazer aquele fusoê Isso Bom Não vou ensinar o governador A ser a área política Não vai ensinar o padre A resta da mesa Eu acho que é complexo Mas O convencimento Que eu tenho Enquanto empresário Que acredito ser a mesma Ideia do Senair Esse estado Precisa diminuir De tamanho E ser competente Competitivo No que ele faz Não simplesmente Ser um acomodador De cargos e salários Para depois Os que recebem Essa merreca Ter que ir lá Na assembleia E peitar O governador Por que? Porque não há como Sobreviver com 350 reais As contas vêm Um minuto Senair Menos O que mais me incomoda É que pela terceira vez O nosso estado É alinhado com a União E nós temos Ministros aqui do estado E ministros que estão Metidos na corrupção Dinheiro tem Certo Porque se não tem No outro lugar Tem no bolso deles E deixa o nosso governador Morrer a míngua Porque no final do ano 4 bilhões de déficit No seu caixa Então isso mais me irrita Porque o seu padilha Todo mundo sabe Quanto ele tem E tem mais uma Bom, se não deu certo O alinhamento das estrelas Não seria no alinhamento Da chama Que daria certo Também, né Nós vamos ao nosso espaço De apoiadores Aqui no programa Cidade Aberta Em seguida a gente volta Então dando continuidade Aos assuntos E a temática Do próximo bloco É a contratação Enfim A ampliação Dos cargos E a criação De mais cargos Na estrutura Da prefeitura municipal De Farropilha A maioria das prefeituras No Rio Grande do Sul Estão passando tesoura Nós aqui estamos ampliando Será que daqui a pouco Farropilha poderá Estar no mesmo caminho Que atravessa O nosso Rio Grande do Sul A gente volta já já Com o Cidade Aberta De hoje Refeições e dar água na boca O sabor da comida caseira Bem preparada Servido em espaço amplo Organizado Local para um bate-papo E o tradicional Churrasco gaúcho Servido no ponto Nas quartas-feiras À noite A tradicional vitel Pratos preparados Com carinho Grande variedade De sobremesas Restaurante Estefanon Muito mais Que um restaurante Pista de danças Amplo local Para festas Casamentos Formaturas E aniversários Estefanon O restaurante Anexo O ciclo operado Em Farropilha Na rua Rui Barbosa Telefone 3261-4034 Olá amigos da TV Cidade Me chamo Milena Valmorbida Dalanhese Sou engenheira Sou engenheira de alimentos E tenho um assunto De suma importância As vigilâncias sanitárias De cada município Desempenham um importante papel Para que os estabelecimentos Produzam e distribuam Alimentos seguros Pois trata-se De uma questão De saúde pública Exijam que os estabelecimentos Os quais você frequenta Sejam fiscalizados Pela vigilância sanitária Do seu município Empório das Carnes Rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 O Empório das Carnes Tem tradição E muita variedade Para o seu churrasco Carne fresca Com procedência Qualidade E higiene A empresa oferece Carne com cortes especiais Para o seu dia a dia E para aquele churrasco Além dos seus Atradicionais clientes Atende também A diversos restaurantes E cozinhas industriais Em Farropilha E Caxias do Sul Todas as segundas Terças e quartas Tem promoção Para as zonas de casa De quinta a domingo A promoção Para os que gostam Do churrasco Do final de semana No Empório das Carnes Você também encontra Uma variada linha De acompanhamentos E bebidas Para o seu churrasco Almoço E janta Temperos E acompanhamentos E grande variedade De congelados Inclusive Diversas marcas De cervejas artesanais O Empório das Carnes Está à sua disposição Na rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 O ATS 054-999-90-0073 A nossa vida está sempre mudando O jeito de falar pelo telefone Mudou O jeito de trabalhar Mudou O jeito de estudar Mudou É por isso que o governo do estado Também está mudando Para oferecer melhores serviços Para você O Tudo Fácil Ganha novos serviços Que podem ser realizados Pela internet Com a delegacia online É possível registrar E acompanhar ocorrências Pela internet Agora Os empreendedores Podem solicitar E acompanhar O pedido de licenciamento ambiental Pela internet E quem precisa de medicamentos Pode consultar A situação do seu pedido Pela internet E tem muito mais O acordo de resultados A junta comercial digital E o sistema de controle De peças de desmanches Saiba mais Sobre as inovações Que facilitam A vida dos gaúchos Pela internet A vida muda A gente muda junto Qual o nome do seu futuro O meu É Rio Grande do Sul Programa Cidade Aberta Na TV Cidade Estamos na segunda edição Do programa de hoje Os nossos convidados Aqui nos estúdios Voltamos Sempre pelo canal 14 Da NET E também pelo Facebook TV Cidade Farroupilha E logo logo Em breve Muito em breve Você vai ter a TV Cidade Bem próxima ao seu lado Por meio de um aplicativo Que você vai baixar No seu celular Você terá a oportunidade De assistir A qualquer momento A nossa programação Ao vivo Quer mais É a TV Cidade Fazendo mais Por Farroupilha Estando ao lado Da nossa gente Da nossa comunidade Empresário Como empresário Bem sucedido Também na tua empresa Tenho certeza Um controle Um controle de custos Com folha Com folha de pagamento Mas esses cargos Vai a 49% Se todos Forem preenchidos Claro Mais serviço Para a comunidade Quem não gosta Mas a preocupação Do momento Não deveria ser essa De não Embretar o negócio Lá na frente Tu faria isso Na tua empresa Tu tens 10 funcionários Tu contrataria Mais 4 ou 5 funcionários Somente diante De uma necessidade De uma demanda De mercado Porque aí Você tem que atender O mercado Que está te demandando Serviços É uma coisa Eu não sei Não tenho essa informação Se Farroupilha Tem demanda suficiente Para mais cargos Eu tenho elogiado A administração municipal Pelo que eu vejo Externamente Por exemplo Eu vejo a pista de caminhadas Até Caravage Ela evoluindo Devagar Mas está evoluindo Está avançando Está ficando bonito Uma obra Que eu não sou engenheiro Mas me parece bonito Já elogiei aqui Os parques Do município Que foram reformulados Tem uma série De coisas Que foram feitas Que eu elogiei Aqui publicamente E não tenho Por que não Se eu sinto isso Agora Quanto a essa parte De aumentar O número De funcionários Públicos Isso não é benéfico Em lugar nenhum Eu acho que A gente tem que administrar Uma prefeitura Como se administra Uma empresa Fazer mais Com menos pessoas Vamos dizer assim Com mais pessoas Qualificadas Cada um Com o seu currículo Sempre defende isso Agora Eu não sei onde Que a gente pode Perceber Currículos Bem Formulados Bem Na administração pública A gente não vê isso A gente vê normalmente Currículos Políticos O cara ajudou Eleger Eu vou Arranjar um lugar Para ele Não importa O seu currículo Se ele é capaz De atuar Nessa área Ou não Eu não vejo isso Não é a prefeitura De Farropil Eu não vejo isso Nas prefeituras No estado E nem na União O que eu vejo É uma lista Publicada pelo pioneiro Onde nós não estamos Muito bem colocados Na gestão pública Não estamos muito bem Beto Gonçalves Não está bem Caxias não está bem Tem municípios Da região da Serra Que é considerada A região rica Do estado Com dificuldades Então se há Dificuldades Nós vamos criar Mais dificuldade ainda Eu estou falando Por hipótese De repente O caixa da prefeitura Está recheado O que se coloca É o seguinte A maioria dos municípios Gaúchos e brasileiros Está hoje Terceirizando Seus compromissos Farropilha Vem na contramão Já disse isso aqui Na TV Cidade Vou falar de novo Farropilha está na contramão Temos uma empresa Uma concessão Para a limpeza urbana No município Criou-se a Ecofar Gasta-se hoje Mais com a Ecofar Do que no passado Com a Farropilha Ambiental Discute-se A todo momento Vai e volta Esse assunto Se discute A municipalização Da água Hoje um serviço Concedido A Corsam Agora tem a guarda Municipal Que vem aí Cria-se a guarda Municipal Mais cargos Fazer licitação A prefeitura Daqui a pouco Daqui a pouco Engessa demais O negócio Não te parece isso? Eu me parece Só me dá licença Eu vou falar um negócio Bem tranquilo Para mim A saúde do Farropilha Não é o item Mais criticado Hoje Eu tenho algum Mais criticado Me parece Que o maior problema Do Farropilha Hoje se chama Saúde Através do hospital Me parece Isso que eu mais escuto Reclamações Porque não canalizar Tudo isso Todo o esforço Possível do poder público Para a saúde Resgatar Um atendimento bom Um contentamento Da sua população Por isso que eu digo Eu não entendo De administração pública Estou longe Não conheço nada Disso aí Só que me parece Que se eu tenho Um problema Que é maior Eu vou juntar Todo mundo Para tentar resolver E não Se as câmaras Estavam dando certo Por que eu vou puxar Para mim um problema Se está dando certo Não é problema Se não sei mais Qual é a outra atividade Nós vinhamos auxiliando A brigada militar Através de residência Para policiais Auxílio moradia Auxílio moradia Isso é uma maneira De você ajudar Através do poder público É um estímulo É um estímulo E através da população também Então por que guarda municipal Não sei Eu estou só perguntando Ninguém me deu A exposição de motivos Talvez tenha Suficiente exposição de motivos Para que se crie Uma guarda municipal Não sei Te preocupa Gil Esses novos cargos Porque daqui a pouco Pode embretar o negócio Lá na frente É me preocupa Porque se a gente observar A grande maioria das prefeituras Que tem uma Uma vocação Como é a prefeitura De farroupilha Porque isso aí Isso aí Na minha concepção Espectador É o seguinte Faz 4, 5, 8 anos Que nós não alteramos muito O nosso faturamento anual Quanto é Adamati? 200 milhões O que? Do ano anual? 230 milhões 230 milhões Beleza Daqui a pouco ele não se concretiza Coloca 220 Nivela por baixo 220 milhões Vamos lá Vamos fazer uma conta 220 milhões Vocês são rápidos 220 milhões por ano Por ano Divide por 12 Dá quanto? Senair Empresário Dá 180 Não Não, não 180 não Se fosse 18 18 milhões Se fosse 20 Dava 240 Claro 18 milhões Por mês Show de bola Nós continuamos faturando a mesma coisa Na tua empresa Tu continuas faturando a mesma coisa Aumentaria o número Despesas De secretarias? Despesas Não Eu diminuiria Nós criamos secretaria Mas o prefeito disse que essas secretarias não impactam num aumento maior de custos É bom trabalhar de graça Não foram criados cargos para atender uma nova secretaria que foi criada Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude Eu faço uma análise bem Aquele pessoal lá não ganha Aquele pessoal que está na secretaria não ganha Não ganha pouco? Se tu observar cidades nossas aqui Reduzir o número de secretarias Enxugaram Nós aumentamos Eu, espectador, sou um privativista Eu quando falo do Estado Que o Estado tem que diminuir A filosofia é idêntica para a minha cidade Se eu tenho um serviço terceirizado E olha E quem terceirizou o lixo Foi um prefeito do mesmo partido que o meu prefeito atual Foi o Paulo Dalzóquio Então não é uma questão de filosofia partidária de novo É uma questão de natureza pessoal Este prefeito entendeu que deveria rescindir o contrato Porque Não nem rescindiu na verdade Venceu o contrato Não renovou Criou-se uma empresa municipal Teremos o passivo dessa empresa logo, logo aí E as questões trabalhistas? É o que eu aprendi que é o nome passivo É aquilo que fica que depois tem que ser ponto Aumento do número de secretarias Criação, mudar a coisa As obras que o Senai fala Eu também vejo com bons olhos Vieram do que, Adamati? Verba parlamentar De emenda parlamentar As reformulações A pista de caminhada Onde é que está a nossa capacidade de investimento? Há muito tempo atrás Este município construiu o parque cinquentenário Com recursos próprios Nós temos essa capacidade de investimento hoje? Não Nós mantivemos o nosso orçamento E engordamos folha O que é que reduziu? Capacidade de investimento A mesma coisa que o Estado está refém de funcionalismo Há porque também nós atribuímos Que parte disso aí nós vamos dar a passagem gratuita E vamos fazendo concessões e concessões e concessões E engordando aquilo que é despesa fixa E a nossa capacidade de investimento Ficamos refém de verba parlamentar É bom? É menos que nada Mas está longe do meu município É menos ruim do que nada? É menos ruim do que nada Não podemos esquecer E nos deixa refém E nos deixa refém Disto? Eu acho o fim do mundo Eu ficar refém de um deputado Porque ele mandou 250 mil Para mim fazer 200 metros De asfalto para o salto ventoso Um município que nem o nosso O que é isso? A nossa capacidade de investimento está se reduzindo E isso é ruim Nós não faturamos mais Nós não conseguimos atrair novas empresas Que geram emprego Que geram ICM O gordo do nosso faturamento É o retorno de ICM que esse município tem Isso só é alavancado Não com aumento de funcionalismo Com a atração de novas indústrias Me cita Dos últimos anos Cinco novas indústrias Dez novas indústrias Que esse município Indústrias Eu não estou falando de um novo CNPJ De uma MEI Essas empresas dão um emprego Eu quero dizer empresas Com a potência daquelas que foram trazidas Quando nós mudamos o nosso modelo Do modelo agrícola Do modelo comercial Para o modelo industrial Com a criação do distrito Com a atração de todas essas novas indústrias A mim me parece que A vocação do nosso município Continua sendo esta E sendo esta Os esforços deviam ser enviados nisto Esta é a questão que eu coloco E eu não consigo ver isso Eu consigo ver o nosso faturamento se mantendo E as nossas despesas aumentando Logo a nossa capacidade de investimento Está cada vez mais se reduzindo Data super lefrosque E aí o que nós temos que fazer? Pagar folha Investir 15% em saúde E aí nós não temos condições De fazer uma mágica no hospital São Carlos Porque isso que tu disse, Senair O meu prefeito fez Ele fez a intervenção E deu resultado Tu disse Evidemos os nossos esforços O município vai tomar a saúde do município Vai tomar aquilo que é nevráulico E deu resultado A mim me parece que não Porque a dívida aumentou Bom, para arrematarmos o programa Um minuto para cada um Senair Eu penso também Que quando você incha O município Ou uma empresa Você No caso do município Terá mais aposentados Daqui a pouco Para bancar também Menos poder de investimento Então é um resultado automático Isso Então eu me preocupo sim Porque nós estamos Num município Com potencial econômico Muito variado Que poderia ser incentivado Uma matriz econômica diversificada Então nós temos Desde a agricultura Que ainda continua muito bem Até a indústria E nos últimos 15 anos Vieram algumas indústrias Algumas empresas Que vieram contribuir muito Para o retorno do ICM Então eu vejo Com preocupação Nesse aumento Das despesas públicas Do município Gile Eu penso Eu tenho esta visão Também enquanto empresário Porque eu vejo Que as coisas São dessa maneira E o que é pior Na minha opinião Do mesmo jeito Que o meu governador Hoje Meu conterrâneo Está sendo quase que execrado Publicamente Por não conseguir pagar O salário em dia Quem sabe Esse reflexo Não venha a ser Dos meus netos Ou dos netos Do Adamate Ou Porque a gente Não tem isto aí Está se dizendo Que está tudo Sob controle Agora 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 E ali na frente Há 25 anos atrás O Estado estava Sob controle Não havia Traso de salários Os governos Que antecederam O meu governador Buscaram um dinheiro Que estava depositado Lá na Na justiça Por contendas judiciais Estava lá um dinheiro Morto depositado Ele foi lá E buscou esse dinheiro Zerou Conseguiu pagar Mas Não há duas maneiras De gerar dinheiro Que se não por trabalho É Na realidade Tudo o que se fizer Para não se fazer justiça Meus telespectadores Se faz Com trabalho Gerando emprego Gerando uma coisa Que se chama PIB Produto interno Bruto Que é a soma Das receitas Que se fazem Pela indústria Pelo comércio E pelos serviços É assim que se gera Não gerando Aposentadorias prematuras Super salários Isso Eu não sou Filósofo Nem conhecedor De economia Com essa profundidade Agora Não se refletirá Na próxima administração Tenho certeza disso O meu governador Está pagando Um preço De 50 anos atrás Eu tenho certeza Mas em uma hora dessas Nós temos que ter Pés no chão Para sermos Previdentes Hoje Hoje Para não Colocar Sobre 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 risco Futuras gerações Que não demorarão Para vir Obrigado Gili Pela tua presença Só uma coisa Quando o Gili Diz que o governador Passado Sacou todos Depois Não foi 80% O Sartori Ficou um saudinho Para o Sartori Ficou 20% Foi uma figura De linguagem Que ele tinha Um lugar para buscar Este não tem mais Por isso que ele não tem Outra saída Obrigado pela presença Até a próxima oportunidade Valeu Obrigado Nossos convidados Que estiveram conosco Aqui no programa Cidade Aberta de hoje E olha Eu quero fazer um pequeno comentário Obtive esta informação também O município de Farroupilha Destina hoje Atualmente Em torno de Um milhão de reais Para o hospital São Carlos Esta é a verba Que vai para O hospital Agora Se fala que é Subvenção Mentira O município de Farroupilha Repassa para o hospital Em termos de subvenção Em torno de Meio milhão de reais Não é Um milhão de reais Porque em torno de 450 a 500 mil reais Que o município repassa Para o hospital São de Serviços Contratados Então não é Subvenção Subvenção é Ajuda Serviços Contratados É quase metade Do que o município repassa É para pagar Serviços contratados Então não repassa Não um milhão de reais De subvenção Vamos colocar A nomenclatura Correta Na situação Ficamos por aqui Com o programa Cidade Aberta De hoje Muito obrigado A vocês que nos acompanharam Nos resta A dizer Até amanhã Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Com mais um programa Forte abraço A gente se encontra Aqui na TV Cidade Tchau 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 Tchau